E aí pessoal beleza de onde ficar com mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o dia do lixo para quem treina aí certo o que é dia do lixo a palavra já diz que é um lixo come só porcaria cara nossa porém porém a questão é o seguinte gente não existe essa de dia do lixo não tem não existe isso ai hoje é meu dia do lixo eu vou comer batata fruta eu vou comer hambúrguer eu vou tomar cerveja não tem essa meu não existe isso primeiro para você fazer um dia do lixo para você comer coisas que você ah eu vou comer desandar se você tem um objetivo tudo começa com um objetivo cara vai depender do objetivo que você quer também tá entendendo está treinando por treinar e vai eu treino como beleza mas você tem o foco se quer o shape da hora se quer um construiu uma um corpo legal um corpo atrativo para vocês tem que ter foco velho então adianta você querer ficar comendo porcaria que sem atingir o seu objetivo que não vai dar resultado nenhum tá entendendo porém para você fazer um dia do lixo no caso comer o que você quer você tem que estar com o shape da hora já entendeu tem que estar com o shape buscando já uma uma coisa legal então é uma coisa demorada eu sofro pra caramba com a alimentação entendeu porque eu quero secar já perdi 21 quilos entendeu mesmo assim eu tô buscando às vezes eu não aguento eu como alguma coisa fora então não tem essa você come se você quiser mas vem com esse papinho ai é delícia hoje meu para para ou você já tem um shape da hora para poder comer umas porcarias aí que não vai influenciar no seu shape ou você não faz nada não vem com esse papinho dia do lixo você tem um monte de gordura essa pança bolonhosa aí e vem falar que esse papinho dia do lixo não vem com essa não mano então consegue que eu dou gente para você que tá buscando um shape legal aí tá focado na academia entendeu não fica não fica comendo porcaria tá entendendo fica comendo porcaria que isso vai influenciar muito se você tá querendo perder peso é e você vai desandar hoje é meio dia do lixo vou comer 10 coxinha frita já é gordura coisa gordurosa seu seu organismo não vai absorver nada vai estocar aquele monte de gordura você vai ter mais dificuldade para você perder aquilo entendeu eu por exemplo quando eu como um lanche alguma coisa eu passo muito mal eu tenho muita dor de estômago o meu corpo já já não está mais acostumado com a absorção de gordura eu cortei muita coisa entendeu por exemplo coca zero gosto pra caramba não corta o tome quando tenho vontade beleza mas coxinha essas coisas que já é fritura meu deus eu não posso comer cara se eu comer eu passo muito mal muito mal mesmo então gente o conselho que eu vou deixar para vocês aqui nesse tal dia do lixo que vocês dizem que vocês fazem maneira no que vocês vão comer entendeu para que depois não venha acontecer o que venha influenciar no seu desempenho aí nos seus treinos entendeu porque gordura é foda o organismo vai estocar tudo e depois para você perder vai ser bem mais difícil certo então quer comer uma porcaria a gente quer fazer comer um mac chupar um sorvete quer fazer alguma coisa diferente beleza mas maneira entendeu agora meu dia do lixo cara fica de segunda a sexta fazendo dieta bonitinho aí chega no sábado o cara desanda na bebida na comida então não adianta nada o que você fez segunda a sexta entendeu o seu corpo começar a definir você precisa queimar mais calorias do que você consome entendeu então é uma coisa que você tem que entender buscar sempre está estudando tá porque se você queimar menos do que você consome seu corpo vai continuar na mesma merda tá entendendo então fica essa dica pra vocês aí foco nos seus objetivos aí vamos buscar um cheio legal ficar mostrão e tamo junto fechou pessoal aquele abraço e eu fui valeu tchau tchau E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto